Eu sou, é muito louco você ver, tipo, a Jéssica que veio aqui, que é magnífica, sou muito fã, sou muito fã dela, da Tainá, da Kripta, eu dou minha guitarra na mão dela, ela fica desesperada, porque ela tocou com a gente algumas vezes, nesse show aí, num show que ela foi lá, enfim, foi super legal, e ela tem, nesse etapa também, é tipo assim, e aquele dia que ela tocou, Michael Jackson, no dia da festa, do Amplifica, é muito louco, né, porque, tipo assim, eu falo, eu fui num show da Kripta pela primeira vez, recentemente, não sei se vocês já viram a Kripta ali, cara, e é, tipo, pô, a gente tem muito menos banda de mulher do que banda de homem, né, e acho que eu nunca tinha ido num show de, desse, de, tipo, de death metal, assim, que fosse só mina, e eu fiquei maravilhado, cara, e eu falei, mano, eu acho que funciona tão bem, porque não é homem, tá ligado, tipo, é muito louco você ver todos os membros de uma banda tocando direito, tá ligado, cara, parece que tem um cuidado ali, um capricho, porque eu já fui, talvez até uma pressão, né, porque existe, sim, o preconceito, já conversamos, sim, aliás, tanto a Fernanda quanto a Jéssica já estiveram aqui, sim, elas sentem, existe uma pressão, Ah, com certeza, naturalmente. Existe uma pressão dentro do estilo, que é muito machista. Aham, mas o que elas bancam, a parada ali, é um negócio, um negócio de louco mesmo, pô, eu fiquei, eu fiquei, realmente, eu fiquei repetindo isso pra Jéssica, pra Tainá, que eu tenho mais amizade, né, a Fernanda e a Luana também são muito queridas, mas eu fiquei, mano, eu estou impressionado, eu fiquei muito impressionado, tipo assim... Por isso que elas estão arregaçando ainda, elas não vão voltar pro Brasil esse ano, cara, praticamente. Cara, e é... Não tem quem que vai bater de frente, tipo assim, até de banda de metal, tanto masculina quanto de... Não que uma banda precisa ter um sexo definido, mas normalmente a banda de homem é só homem, né, e... Porra, eu não sei dizer um show de metal que eu vi que tocaram melhor que elas, assim, estou falando de execução mesmo, sabe? De execução e de entrega, de um show legal, sabe, de uma parada... Interpretação também, entregada, presença e tudo mais. Pô, a Fernanda é um animal, cara, que isso. Muito braba. É o diabo. Verdade. Será que elas têm pacto? Provavelmente. Fica no ar aí, né? Ah, elas estão... Provavelmente. Estão se envolvendo com gente errada, provavelmente. Sim. Estão se envolvendo com o gerente do mercado lá de baixo. Estão se envolvendo com o papai do chão. Papai do chão. Papai do chão. Papai do chão. Puta bom nome pra uma música ou até uma banda, né, Vígia? Não é? Muito. Um puta nome de música, papai do chão. Se eu fosse formar uma banda agora, a banda ia se chamar Macetation of the Apocalypse. Macetation? Por causa da Veveta, né, que ela falou que vai macetar o apocalipse. Ah, verdade. Porra, uma das coisas mais legais do mundo foi ver o André Esquicer com a Ivete. Você viu isso? Vitrechos. Vitrechos, eu vi inteiro, mas eu achei não só legal como eu achei, não a apresentação em si, porque eu só vi uns pedaços, mas o fato de ele estar lá com ela e ela valorizar, sabe assim, um puta músico brasileiro de um outro segmento e que tem, sabe assim... E você vê, e uma coisa, Ivete Sangalo é muito metal, mano. Ela é? É metal pra caralho. Porra, esse som. Olha esse riff. É muito metal, mano. Eu fui no show da Ivete Sangalo em Rock in Rio, chorei pra caralho, porque, mano, é rock and roll, mano, tá ligado? Sim. Pra caralho. Eu gosto muito, muito da Ivete Sangalo, porque eu gosto de Axé. É muito foda. Eu gosto bastante de Axé. Eu vivi o Axé, no sentido de namoradas, baladas que eu ia. Nossa, pode crer. Então, eu tenho muitas memórias com essas músicas, sabe? Tenho muitas memórias com forró, de ir aqui no forró da Ema, aqui no papo da Ema. Canto da Ema. Canto da Ema. Eu ia no forró do Virgulino e tal. Tenho um monte de memória legal, né? Afetiva mesmo, de um monte de estilo musical, que não é o que eu trabalho, sabe? Teve uma época... Que é o lance de abrir a cabeça através de outras pessoas. Você entra num grupo que as pessoas estão ouvindo e aquele grupo é legal, pronto, pô. Já é suficiente. Teve uma época que o rock era bastante mainstream, né? Tipo, Raimundo, Planet Ramp, Charlie Brown. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma cena de Axé bombando, que era El-Chan, era Carrinho de Irmão, tudo ao mesmo tempo, né? Então, era um bagulho que, assim, eu ouvia as paradas pesadas, só que chegava na escola, era todo mundo do Axé, e se você quisesse pegar a mulher, você tinha que pelo menos saber uma dancinha do... Andou na prancha, sei lá, qualquer coisa. Pô, eu sei, cara. Vou mostrar pra você, que eu não tô mentindo. Vambora. Vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar. Explode coração, é muita emoção no ar. Moleque, dancinha é tudo. Vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar. Explode coração, é muita emoção no ar. Caralho! Palmas pra isso, na moral. Caralho! Porra, Rafa aqui. Praticamente um mararino, né? Eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar. Eu quero estar aqui pra sempre, na real.